O que era para ser uma viagem entre amigos, está se tornando o começo de um pesadelo. Esse cara que se dizia ser um fã apareceu na nossa casa e sacou uma faca para mim. E agora todos estão com medo de dormir nessa casa. E ninguém consegue dormir. Gente, não dá para fazer mais que isso. Desculpa. Tem certeza que está trancado direito? Você quer conferir você mesmo? Por favor. Tá, mas meio que não adianta trancar a porta. Ele pode entrar para outro lugar. É, é que não é muito difícil estar aqui. Eu sei, só que olha, por que vocês não fazem o seguinte? Vamos dormir juntas. É, é isso que eu ia falar. A gente pode dormir juntas, trancar o ar, porque eu estou com medo. Se ele vir, a gente espanca ele. A gente pode levar para o lado. Olha, gente, olha, olha, escuta. Meninas, meninas, atenção aqui. Eu sei que vocês estão com medo, mas olha, se vocês dormirem tranquilas, eu vou ficar acordado essa noite, tá? E aí... Não, não, eu revezo com alguns dos meninos. Se algum deles toparem, né? É, tudo bem. Tá bom. Obrigada, João. Fiquem no quarto da Elô, pode ser? Tá, pode. Você é meu herói, sabe? Boa sorte. Gente, está tudo bem, pelo amor de Deus. Boa noite. Muito bem. Cuidado, vida. Boa noite. Tá, boa noite. E aí, galera? É sério que vocês estão com tanto medo assim? Claro, João. A gente está em, sei lá, 12 pessoas. Juntar todas essas pessoas, não dá uma. Claro que dá, velho. Se esse cara tentar vir aqui de novo, a gente faz alguma coisa, pô. Você vai proteger a gente? Você tem que me proteger. Olha o teu tamanho. Mas eu sou frágil. Olha, a gente faz o seguinte. Podem ir dormir, pessoal. É, eu vou ficar acordado, vou ficar de olho aqui, se alguma coisa acontecer. Nossa. O cara nem se ofereceu ajudar. Eu vou ficar com você, João. Não, você quiser. É, eu vou porque se ele vier, eu vou pôr ele pra dentro da minha barriga, eu vou com ele. Pode ser? Por que que toda vez você tem que tirar a camisa, irmão? Já deu? É porque eu estou emagrecendo, queria que você elogiasse. Vai dormir, velho. Boa noite. Acorda e chama aí. Ô, Lua. Ô, Lua. Que medo é esse, cara? Vai dormir, mano. Dorme. Você estava dormindo, velho. Dorme lá. Boa noite. Se quiser eu posso revesar com você, mano. Pode ser, pode ser. Eu vou... Eu vou ficar acordado. E aí eu te chamo de madrugada se tiver que ficar aqui no sofá. Fechou? Beleza. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Nilda, você está fazendo o que? Eu estou adiantando o almoço de amanhã. Mas você não quer dormir, não? Não, eu precisava. Se você quiser, eu fico aqui pra te ajudar. Ah, tá. Então tá bom. Beleza. Bom, qualquer coisa você já tem uma faca aí, né? É. Qualquer coisa eu dorme, não vou deixar aqui. Nilda, a minha vida é doida, não é? É. É. Só maluquice, né? Só. Pois é. Boa noite pra vocês, tá? É, galera. Eu vou ser sincero com vocês. É por isso que às vezes... Eu sei que é meio difícil pra muita gente escutar isso de eu falando, mas às vezes eu penso em parar um pouco de gravar as coisas que acontecem na minha vida, porque como eu gravo tudo o tempo todo e eu mostro onde eu moro, eu mostro os lugares que eu frequento, as pessoas ficam me perseguindo, velho. E é claro que é muito bom ser famoso, porque... Não famoso, né? Mas conhecido. Que tem a parte legal, de carinho, que os fãs dão e tal, mas existem pessoas loucas. E as pessoas loucas fazem maldade. E já não é a primeira vez que alguém me ameaça ou que fica me perturbando e... Não vai dormir, não? Não. O que foi? Eu precisava falar com você. Você tá com medo, irmão? Eu entendo. Eu tô com muito medo. Tá de boa. Mas por que tanto medo assim? João, eu conheço ele. Como assim? Ele é meu amigo da antiga. A gente andava muito, mas muito junto. E ele, na época, ele era muito fanático pelo Edu. Então ele fazia cada doideira, tipo, do arco da velha. Um bagulho muito bizarro. E eu não sei se a gente tá seguro de ficar aqui, João. Mas você acha que ele seria capaz de, sei lá, tipo, querer machucar a gente? Eu acho que não, mano. Eu... Eu falaria pra gente ir embora. Olha, Paulinho, eu não quero estragar essa viagem. Pô, essa casa foi caríssima e... A gente chegou agora, então, tipo... Pô, tem mais alguns dias aqui pra gente aproveitar. A gente tem que dar passeio de barco ainda. Eu comprei 15kg de picanha pra gente fazer. Então... Eu não vou embora agora. Mas, olha, se vocês quiserem ir... Eu não gostaria, né? Não queria ficar sem meus amigos, mas se vocês não tiverem bem... Você vai querer arriscar? Ah, eu não acho que ele vai fazer nada. Eu não arriscaria. É, gente. Pra você ver, né? Ser amigo meu é bom. A gente dá rolê. Tem coisa boa, mas... Também... Tem a parte ruim. Mas os meus amigos, pelo menos que eu tenho, eu sei que são de verdade. Boa noite, Paulinho. Vai com Deus. Cagão. Isso é Gabriel. Poucai. O boc... Não. Não. O que é isso que você tá escondendo de mim que você pegou aí? O que é? O que você tá escondendo de mim que você acabou de pegar aí no chão? Na conta de luz da casa. Ah, tá. Tá bom. O que foi? Tá, mas não é isso. Eu vim pedir um favor pra você. O que foi? É... Conta pra ninguém, mas eu posso dormir com você essa noite? Eu sei que eu pareço esse um pretão, um fortão e tal, mas é que eu tenho um pouco de medo e eu queria saber se eu posso dormir com você. É que eu não queria dormir sozinho, cara. Então, Jimon, é que a minha namorada tá aí, né? Não, cara, mas eu durmo com você do seu lado, ela dorme do outro. Por favor, deixa eu dormir com você, cara. Então, Jimon, é que vai ficar meio estranho se eu dormir eu, você e a minha namorada. Mas a gente é amigo, cara. Jimon, eu sinto muito. Por favor, João. Não, não, não. Por favor, João. Deixa eu dormir com você, João, por favor. Jimon. Por favor. Não. Desculpa, cara. Tá, João. Você não promete pra ninguém, você não vai contar pra ninguém isso, cara. Ah, me janta porra, né? Você tá gravando. Agora todo mundo sabe que você é um cagão. A essa altura do campeonato, quanto menos eu assustasse os meus amigos, melhor. E foi por isso que eu decidi manter essa carta em segredo. Meu amigo, tá com dinheiro sobrando e tá afim de tentar a sorte pra triplicar, quadriplicar esse dinheiro. Olha só, hoje eu vou falar pra vocês sobre a Blaze. A Blaze, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você aí coloca o seu dinheiro e tem a chance de ganhar mais dinheiro jogando e se divertindo. Só que ao mesmo tempo que você pode ganhar, você também pode perder. Por isso que é muito importante só jogar na Blaze se for maior de 18 anos e também se você tiver responsabilidade. Só lembrando, nunca deposite na Blaze aquele dinheiro que vai te fazer falta. Somente aquilo que tá sobrando, beleza? Vamos lá, gente. Já tô aqui na Blaze e hoje eu vou mostrar pra vocês o novo jogo da Blaze, que é o Tower. Basicamente, você coloca uma quantia. Eu vou colocar aqui 100 reais, eu tô com 2 mil. E a gente vai colocar dificuldade fácil. E quanto mais você vai subindo essa torre, mais dinheiro você ganha. Só que você não pode clicar na caveirinha, porque senão você perde tudo, ó. Por exemplo, eu perdi tudo logo de cara. A minha dica é, nunca coloca tudo de uma vez só. Por exemplo, você tem 100 reais, faz 10 jogadas de 10. Vai ter mais chance de ganhar. Então vamos lá, gente. Vamos de novo aqui. Beleza, já achei uma, já achei duas. Três. Quatro. Olha aí, se eu quiser retirar, eu já posso retirar 300. Cinco. Seis. Eu vou tudo de um lado, eu nunca fiz isso. Coisa boa, meus amigos. Olha só, com 100 reais, a gente conseguiu ganhar 1.243, meu parceiro. Coisa boa. E olha só, pra quem entrar na Blaze hoje e utilizar esse código que tá aparecendo aqui na tela, vai receber um bônus de boas-vindas. E a Blaze vai dobrar o seu depósito até mil reais. E você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Então já pensou? Depositar uma grana, ter a chance de ganhar e ainda ganhar todos esses bônus. Se eu fosse, você não perderia tempo e já depositaria meu dinheiro. Beleza, gente. A gente deu sorte, mas poderia ter perdido tudo também, né? Então, assim, a gente deu sorte. Boa, coisa boa. Vamos trocar de jogo. Então, a gente começou com 2 mil, já tá com 3 mil. A gente ganhou mil reais a mais. A gente vai jogar hoje um Mines. Basicamente, é um campo minado onde você não pode clicar na bombinha. Olha só, coloquei duas minas só. E bora iniciar isso aqui. Vamos ver com quantos eu consigo sair. Colocando 500 reais. Beleza, já ganhei 50. Já ganhei 100. Beleza. Ok. Já dobrei o meu dinheiro, meu parceiro. E vou retirar 1.538. Eu lucrei 1.500 reais. E olha só, a gente já ganhou 2 mil reais de lucro com questão de segundos, velho. Caraca. Tá ótimo, gente. Pra finalizar isso aqui, a gente vai jogar um Crashzinho. O Crash é um modo de jogo da Blaze, que é teste pra cardíaco. Basicamente, você coloca um valor. Vou colocar aqui 500 reais. E você clica pra começar o jogo. Olha só, esse gráfico vai subir. E uma hora ele vai crashar. E se você não retirar seu dinheiro antes dele crashar, você perde tudo. Então, por isso que é muito importante você sempre ficar de olho nas jogadas anteriores. Pra ver como é que tá o gráfico, se tá subindo muito, se tá quebrando muito. Fica de olho e presta atenção que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Então, vamos lá, gente. Olha só, já tripliquei. Chega, mano. Essa foi a vez que eu ganhei mais rápido. A gente lucrou 3 mil reais, meu parceiro. Meu Deus do céu. Se você também quer jogar na Blaze e testar sua sorte, pra depositar seu dinheiro é muito fácil. É só clicar nesse botão vermelho aqui em cima de depositar. Vai ter vários métodos que você pode escolher pra depositar seu dinheiro. Tipo Pix, não sei se uma cara, cartão de crédito. Só lembrando, se você for depositar o dinheiro, somente aquele dinheiro que tá sobrando. Porque a Blaze não é uma plataforma de investimentos e nem de renda extra. É uma plataforma de jogos e você pode perder o seu dinheiro. Então, toma cuidado. Só lembrando, só pra marcar de 18 anos. E também não esquece de utilizar o meu código. Que tá aparecendo na tela pra receber um bônus de boas-vindas. Você pode ganhar até mil reais de bônus. E também 40 horárias grátis em jogos originais da Blaze. É isso aí. Boa sorte a todo mundo. Amor? Oi, amor. O que você tá fazendo? Tô arrumando minhas coisas. Mas... Mas... Pra que você tá arrumando... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô arrumando minhas coisas pra ir embora. Não, eu tô falando. Quem tá deitado na nossa cama? É o Jaymon. Hã? É. Jaymon? O que você tá fazendo aqui? Por favor, cara, deixa eu ficar, João. Ele falou que ia dormir com a gente. Por favor. Jaymon, sai do quarto. Ah, João, cara, eu tô com medo, cara. Ele falou que você tinha deixado. Eu esqueci meu bolé. Boa noite pra você. Desce o tamanho com medo. Ai, meu Deus do céu. Amor, ó, a gente vai embora, tá bom? É o melhor... Você foi dormir com as meninas? Não tava tudo bem? Eu ia dormir, só que daí eu pensei melhor. Melhor a gente ir embora, entendeu? Melhor a gente ir embora, porque é um doido. E não é só um doido, é um doido com uma faca. Beatriz, eu sei que você tá com medo, mas eu paguei caríssimo nessa casa pra passar o fim de semana. É, mas só que depois a gente pede reembolso. Fala que tinha um doido, mostra o vídeo e fala que a gente vai precisar de reembolso, porque realmente não deu pra ficar. Pronto, simples, é tão fácil. Não existe outra escolha, não? Da gente, sei lá... Não, a escolha é falar que tinha um maluco, mostra e pronto. As pessoas vão entender. Eu tô pensando em parar de fazer vídeo. Amor, como assim? Você sempre fez isso. Tá, mas você não tá com medo, não? Tô, tô com medo, mas... Será que é por... Tá, enfim, mas e uma outra pessoa famosa, um Gustavo Lima? Ele também deve passar por isso. Sabe o que eu tenho que fazer, então? Eu acho que eu tenho que contratar um segurança. Eu acho uma... Ideia maravilhosa. Eu vou ter que andar com segurança agora 24 horas. Eu acho uma ideia maravilhosa. Olha, e a gente não pode, querendo ou não, ignorar o fato de que um cara tirou uma faca pra mim. Mas olha, confia, vamos ficar só mais hoje. Amor, presta atenção. Só mais hoje. E eu prometo que quando a gente voltar pra Londrina, eu contrato um segurança e aí a gente vai ficar 24 horas sendo viajata. Tá bom, um segurança e o carro blindado. Tá, carro blindado. Tá. O cara desfaz a mala e deixa essa cama livre, porque eu tô a fim de dormir. Você vai dormir comigo, opa? Ó. Eu já venho, tá? Tá bom. Preciso ver uma coisa. Vou te esperar. Oi, Nilda. Não foi dormir ainda? Ainda não. Tô adiantando umas coisas. Você consegue me dar um café, por gentileza? Consigo. Eu mexo pra você aí, vai. Não, eu já desliguei. Pode ficar tranquilo, tá? Vou te fazer. Você tá fazendo bolo, pessoal? Tô. Será tudo pra amanhã. Perfeito. Ah, Nilda, minha vida é uma loucura, viu? Gente do céu, que maluquice, né? Pois é, você viu, menino? Hum, senhor, tem um delicóte. Pois é. Obrigado pelo café, tá, Nilda? Sim. Ai, ai. É porque a gente tá aqui, tá pra te ajudar. Olha, não conta pra ninguém, mas... Não. Olha. Não acredito. Meu Deus. Alguém deixou uma carta ali, agora se é daquele menino, provavelmente que seja, né? Eu vou ler o que que é isso agora. Ai, vamos lá. Ai, irmão, não consegue dormir, né? Não. Não consigo. E você? Não, não. Tô meio preocupado, velho. Como o que? Um maluco? Não, não, não é isso, não. O que que você tá preocupado, então? É com isso aqui, mano. Sabe por que não quer, né? Irmão, eu não tenho preconceito, mas é que eu já namoro. Tá ligado? Não, mano. Tá louco? Eu não gosto de homem, né, mano? Tá doido? Ah, tá. É que você me suspeitei que você era... Tá doido, irmão? Olha as coisas que você tá falando. Não aguja não. Mas isso significa, então, que você vai pedir a Stephanie namoro? Caramba, velho. Quem diria que ela vai poder ser descarregada. Caraca, parabéns, mano. Parabéns mesmo, de verdade. Eu amo muito ela, tipo, eu acho que é recíproco. Vamos ver, né? Você acha que é? Uhum. Acho que agora, dessa vez, vai. Tá. Acho que tudo que a gente passou, acho que a gente vai ter um final feliz. Que bom. Vamos fazer dar certo. Fazer acontecer essa parada. Olha, você pode dormir agora. Tá lá, eu vou ficar acordado. Acabei de tomar um café. Posso mesmo? E esse negócio é o quê? Não, nada, pô. Certeza? Pá, é que colocaram ali dentro da... Peraí, esquilo. Leia-me. Não é do cara lá, não, né? Então, eu acho que é. Olha, não conta pra ninguém sobre essa carta. Só a gente sabe. Tá. Tá. Você me decepcionou. Seis anos assistindo o seu canal e seus vídeos todos os dias, sem foto. Pra você me tratar como lixo. Que bizarro, mano. Igual faziam na minha escola. Vamos ali, olha ali. Olha ali. Meu Deus, mano. Onde que ele foi? Onde que ele foi, mano? Você conseguiu? Esquilo, tranca tudo. Vou chamar seu braço. Deixa eu passar o braço. Lilda, o menino apareceu aí de novo. Ai, meu Deus. Fecha essas persianas. Ajuda a gente a fechar essas persianas aqui. Ah, eu preciso tirar aqui. Vai pra quebrar. E tranca, esquilo. E é por isso que eu não tenho amigos. Ninguém presta. Um dia todos vocês vão pagar por isso. Meu Deus. Bora. E aí E aí Obrigado.